Olá, vamos falar de estado de espalhamento e potencial degrau. Potencial degrau. Agora vamos começar o estudo detalhado dos estados de espalhamento. Os estados de espalhamento são altos estados de energia que não são normalizáveis. Eles simplesmente não podem ser normalizados assim como os estados de momento. Então, como que a gente desenha um potencial degrau? Então, uma partícula vem desde o menos infinito até zero, onde ela não está sujeita a nenhum tipo de força, ela está se movimentando de forma livre, só tem energia cinética. E aqui em x igual a zero, a partícula experimenta a ação de uma força, que no caso aqui, ela é designada por um potencial V0 positivo. Como que a gente pode descrever esse potencial ou designar ele algebricamente? A gente escreve assim, V de x, ele é zero para x menor que zero, e para x maior ou igual a zero, ele vale V0. Então, para x maior ou igual a zero, a partícula vai estar submetida a um potencial V0. Para x menor que zero, a partícula está se movimentando livremente, tem somente energia cinética. As soluções para a equação de Schrodinger com este potencial, nós vamos chamar de estados de espalhamento com energia E. E nós podemos considerar dois casos específicos para resolver esse problema. Nós temos o caso em que essa energia, a energia da partícula é maior do que a altura do potencial, ou seja, maior do que o degrau, maior do que V0, e tem o caso em que a energia da partícula, no caso a energia cinética, que ela vem da esquerda, é menor do que a altura do degrau. Em ambos os casos, a função de onda se estende infinitamente à esquerda e não é normalizada. Vamos começar com o potencial degrau com uma energia maior do que V0. Então, as nossas soluções vão ser dadas por Ψ de Xt, que nós já sabemos, e vamos ter aqui o termo dependente do tempo, que é igual sempre. E nós temos a Ψ, que é a solução da equação de Schrodinger independente do tempo. Vamos lembrar que a Ψ resolve aquela equação que é assim, ou menos, H cortado. ao quadrado por 2m, derivada segunda da Ψ, então é essa Ψ que nós estamos falando, dx2, mais V de X, aqui é Ψ de X de novo, e aqui entra energia Ψ. Então, essa Ψ que nós estamos designando aqui, ela satisfaz essa equação. E agora nós podemos, como nós estamos considerando o caso em que a energia da partícula é maior do que o degrau, nós temos o seguinte, nós podemos desenhar aqui a função de onda em si que descreve a partícula quando está incidindo. Nós também temos que desenhar a função de onda em si que descreve a partícula no caso em que ela é refletida. E nós temos que desenhar a função de onda para o caso em que a partícula é transmitida. Então, colocamos os coeficientes A, B e C para designar, porque os coeficientes A, B e C, eles vão nos informar qual é a probabilidade. Por exemplo, o A quadrado dá a probabilidade, é a probabilidade da partícula da esquerda. O B e o C são as probabilidades da partícula C refletida. Tudo bem? Então, é assim que nós descrevemos a partícula. Então, nós já sabemos, né? Incidente, refletido e transmitida nessa ordem. Então, como se dá a solução para a função de onda Psi? A Psi, ela vai ter duas partes, né? Vai ter uma parte que é para x menor que zero, que são essas duas. E vai ter uma parte para x maior que zero, que é essa outra parte aqui, que é K barra. Então, do lado de cá, nós temos o K, porque é somente energia cinética. E do lado de cá, nós temos o K barra. Então, assim nós vamos descrever a função de onda Psi. Então, a função de onda Psi, como eu disse, ela tem duas partes. x menor que zero e x maior que zero. Ela está descrevendo uma partícula que vem da esquerda para a direita. Então, essa Psi está descrevendo uma partícula que vem da esquerda em direção ao degrau. Então, a Psi menor que zero, para x menor que zero, ela é A e aí Kx, mais B e a menos Kx. Vamos lembrar que quando ela se movimenta nessa direção é Kx, quando a partícula se movimenta nessa direção é menos Kx. Como está indo nessa direção, mais K barra. Não tem o menos K barra, porque nós sabemos que não tem nenhum outro obstáculo aqui para fazer a partícula voltar. Então, não tem exponencial de E a menos K barra. É por isso. Aqui nós temos esse termo, porque tem aqui o degrau, né? Então, o degrau é um obstáculo que pode fazer a partícula voltar. Então, só tem esses três termos na nossa solução. Então, o que nós temos que fazer? Como que a gente obtém aqui os números de onda? Quem são os números de onda? O K e o K barra. O K e o K barra. Vamos nos lembrar que é só a gente substituir na equação de Schrodinger. Os números de ondas, eles são fixados pela equação de Schrodinger. No caso do K quadrado, ele é simplesmente 2Me H cortado ao quadrado. Porque vamos lembrar, o K está relacionado com a energia cinética. Então, eles, como na área X menor que zero, só tem energia cinética, não tem energia potencial, ele é simplesmente 2Me por H cortado. O K barra é para a região maior que zero. Então, o que sobra aqui para a energia cinética é a estantinha aqui. É isso que sobra para a energia cinética. Então, quem é que sobra para a energia cinética? Sobra E menos V zero. É isso que sobra para a energia cinética. Por isso, clica aqui. 2Me H menos V zero sobre H cortado ao quadrado. Então, esse é o K e esse é o K barra ao quadrado. E existem duas restrições aos nossos coeficientes A e B. Vamos notar que agora nós temos que determinar esses coeficientes A e B e C. Quais são essas restrições? As restrições são que a função de onda e sua derivada deve ser contínua no X igual a zero. Ou seja, onde começa o degrau, ali a função de onda não pode ter um salto. Ela tem que passar por ali de maneira contínua. Passar por ali de maneira contínua significa o quê? As condições sobre os coeficientes A, B e C, eles são dados por meio das condições sobre a função de onda e a sua derivada em X igual a zero. Por exemplo, a função de onda em X igual a zero, tanto a que descreve a partícula à esquerda e a que descreve a partícula à direita, devem ser iguais. O que isso quer dizer? C igual significa em X igual a zero, A de cima, que fica A mais B, tem que ser igual a de baixo, que fica igual a C. Então, isso é uma condição. A mais B é igual a C, é uma condição sobre os coeficientes. Nós temos três coeficientes e agora temos uma condição sobre eles. Além disso, a derivada da função de onda também tem que ser contínua em X igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a derivada dessa de cima, que descreve a partícula do lado esquerdo, tem que ser igual a A de baixo, derivada da de baixo, que descreve a partícula do lado direito em X igual a zero. em X igual a zero. Então, o que nós temos? A derivada da de cima fica assim, A e K exponencial em zero dá 1, mais B menos IK, o coeficiente cai, exponencial no zero dá igual a 1. Isso tem que ser igual a quem? A de baixo vai ficar C e K barra exponencial em zero dá 1. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que o I é igual para todo mundo, então o imaginário I pode simplificar. nós temos que K A menos KB é igual a K barra C. É isso que nós temos. Então, fica assim, IK A, ou seja, A menos B é igual a K barra dividido por K é igual a C. Então, nós temos duas equações e nós temos três incógnitas. Note que A, B e C são incógnitas nos nossos problemas. Nós temos que definir ou determinar quem são os A, B e C. Então, o que nós podemos fazer? Como aqui tem A mais B e aqui tem A menos B, nós podemos resolver essas duas equações para colocar B e C em termos do A. Fazendo isso, o que nós temos? Aí é uma questão de álgebra, pode somar ou subtrair as duas equações. E nós vamos obter o seguinte, B por A é igual a K menos K barra dividido por K mais K barra e C dividido por A é igual a 2K dividido por K mais K barra. Então, nós vemos aqui que para o caso que E é igual a V0, K barra é igual a zero. Se K barra é igual a zero, esse termo zero, esse termo zero. Então, B é igual a A. Esse termo zero, então C é igual a 2A. Substituindo esses resultados na nossa equação inicial, o que nós temos? Nós temos que o nosso Psi fica assim, 2A cosseno de Kx e aqui embaixo 2A. Por quê? Vamos nos lembrar, se nós colocarmos aqui igual a A, então nós vamos ter A e A e Kx mais A e menos I Kx. e uma soma de duas exponenciais complexas com sinais trocados, isso é o cosseno trigonométrico. E nós sabemos que K é igual a zero, então a exponencial que acompanhava esse termo fica igual a 1. Então, desenhando a nossa função de onda, nós temos esse resultado. Então, para esse caso específico em que a energia da partícula é exatamente igual à altura do degrau, nós temos essa configuração para a função de onda que descreve a partícula. Então, ela se estende até o infinito e aqui a função de onda é constante, o que gera uma probabilidade constante, ou seja, depois do degrau, a probabilidade de você encontrar a partícula é igual. Para nós obtermos mais informações sobre a solução, a gente pode fazer isso calculando a corrente de probabilidade, tanto à esquerda quanto à direita de X igual a zero. Um cálculo mostra que a corrente à esquerda do degrau é dada por JL, por exemplo. E vamos nos lembrar que a corrente J, como é que a gente escreve a corrente J? A corrente J é a água cortada por M, parte imaginária de Psi estrela, ou seja, a função de onda estrela, e a derivada com relação a X da Psi. Então, é daí que vem esses A² módulo e B² módulo, porque nós pegamos a Psi e multiplicando pela derivada da Psi estrela, de maneira que esse K, que é o número de ondas, cai lá do expoente e nós vamos ter A. E nós vamos ter modo de A² menos modo de B². E nós podemos repartir essa corrente à esquerda, ou seja, é uma corrente que está do lado esquerdo para X negativo. Nós podemos dividir ela em JA e JB, ou seja, uma corrente A e uma corrente B. Essa corrente, nós chamamos ela de corrente de probabilidade. Lembra? Ela dá um fluxo de probabilidade. E o A, note, nós temos o A, a corrente JA, ela é proporcional a A², que tem a ver com a probabilidade da partícula vindo à esquerda, e o JB tem a ver com B². Nós podemos também calcular a corrente de probabilidade à direita, ou seja, a corrente de probabilidade para X maior do que zero, do outro lado. E a regra é a mesma, ou seja, a fórmula com que a gente vai usar para calcular é a mesma. E nós vamos ter que ela é função do módulo de C². E aqui, em vez de entrar o K, entra o K barra, que tem a ver com a energia, ou a quantidade de movimento para X maior ou igual a zero. Então, vamos chamar esse J de JC. Apesar de ser um J à direita, vamos chamar de JC. E fica evidente, em nossas contas, que se nós queremos manter, ou se nós temos no nosso sistema, uma conservação da probabilidade, então, exatamente aqui no degrau, o JA menos JB, que é a corrente líquida desse lado, tem que ser igual ao JC. Ou seja, o JA menos JB é o que passa para o outro lado. Se é o que passa para o outro lado, então, tem que ser exatamente igual ao JC. Então, daqui a gente tira o quê? Que JA, que é a corrente incidente, tem que ser igual ao JB, que é o refletido, mais o JC, que é o transmitido. Então, é assim que a gente escreve. Aqui é o JB, e aqui é o JA, que é o incidente. Então, é mais ou menos assim. o JA, que é o incidente, tem que ser igual ao JB, JC, que são o transmitido e o refletido. Então, o JA tem que ser igual a JB mais JC. E aí, nós podemos dividir essa equação toda por JA, que é a corrente incidente. Quando nós fazemos isso, nós temos essa equação. JB sobre o JA, e JC sobre o JA tem que dar igual a 1. Ou, em outras palavras, a corrente de probabilidade refletida, dividida pela corrente de probabilidade incidente, mais a corrente de probabilidade transmitida, dividida pela corrente de probabilidade incidente, tem que ser igual a 1. Então, nós podemos fazer uma definição, definir o chamado coeficiente de reflexão R. O que vai ser o coeficiente de reflexão R? Vai ser exatamente o JB dividido por JA. Então, se nós pegarmos a corrente JB e a corrente JA, que nós calculamos, nós calculamos aqui, JB dividido por JA, o que nós vamos ter? B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Mas nós não sabemos quem é B ao quadrado por A ao quadrado. Nós já temos aqui, B ao quadrado por A ao quadrado vai ser K menos K barra, K mais K barra, isso tudo ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui, B ao quadrado por A ao quadrado, K menos K barra, K mais K barra, isso tudo ao quadrado, é menor ou igual a 1. Fica fácil a gente verificar que isso é sempre menor ou igual a 1. Porque como é uma corrente de probabilidade, e é de reflexão, é sempre menor ou igual a 1. Nós podemos também definir o coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão, quem é? É a corrente de probabilidade transmitida, depois do degrau, dividido pela corrente de probabilidade incidente. Nós fizemos essa conta, JC por JA, o JC é esse termo. O JA é esse termo. Então, vai ficar K barra por K. Fica K barra por K, C quadrado por A quadrado. E o C quadrado e o A quadrado, nós sabemos quanto eles valem. É só a gente substituir para obter esse resultado aqui. Então, esse é o R, que é o coeficiente de reflexão, e esse é o T, que é o coeficiente de transmissão. Eles nos dizem muito sobre como que o sistema vai se comportar, porque eles são medidas de probabilidade. O R é a probabilidade da partícula ser refletida. O T é a probabilidade da partícula ser transmitida para o outro lado do degrau.